Onde é que a gente está? Não sabe não? Não, não sei Olha os vagões descarrilados Tombados O que foi? O que está acontecendo? Está tudo quebrado Pega mais um trem Vai lá Olha o outro burroso Bonito ele, não? Eu levo sua bolsa Só você mesmo Vai fazer bem aqui Tirar uma foto? 9400 É a querida de Santos Da margem direita? Passa aqui para o aeroporto Margem direita Vamos mais para lá? Eu levo sua bolsa O que tem aqui tanto? Cheio de trem Já faz muito tempo que a gente não vê esse Oi? Já faz muito tempo que a gente não vê esse É verdade Vem, vamos ver mais Como é que a gente vai ver? Está tudo parado? Vendo Aí Tem mais ali Ah, os vagões braçal abandonados E o outro outubro rosa lá embaixo Tem outro outubro rosa? Tem mesmo Olha os vagões braçal verde abandonados Cadê? Que a gente nunca mais viu Olha E o vagão madrinha Ouvinte! Ouvinte! Ouvinte? Sim! É um monte de vagão destruído Cadê? É igual o seu, não é? Cadê o seu? 633 633 633? Que vagão esquisito é aquele ali? Olha lá O que? Aquele lá Esse verde? É Não O romba pequenininho É o vagão madrinha Hum Bem diferente, não é? Ela Bem diferente Olha pra cá Olha o carro passando lá O carro da romba Fica aí Vamos pra onde agora? Hum? Vamos lá embaixo? Vê o O rosa? Bora Tá bom Fala pro pessoal Esse tá ficando envelhecido Tá mesmo Tá ficando velho Dá tchau pro pessoal Fala que vai ter a parte 2 Tchau